Essas imagens feitas pelo celular da Lorena mostram como ficou a casa dela na hora da chuva. Tudo alagado. Eu pego a água da rua toda, do bairro todo. Derrubou muro, quebrou portão e lá em casa mesmo a água saía pela tomada. Esse outro morador de Senador Canedo disse que está faltando água na casa dele. Você liga na Sanesk e o povo da Sanesk fala que o reservatório está baixo. Está com nível baixo de água com esse tanto de chuva. Essa casa no Jardim Canedo também ficou alagada. A Luciana, dona da casa, não quis gravar entrevista, mas disse que o vizinho fez esse buraco no muro para se livrar da água empoçada. Mas essa atitude está provocando o caos na casa dela. A prefeitura diz que ela pode procurar ajuda para mediar a situação. A gente vai mediar, a gente vai tentar ver o que é de responsabilidade da prefeitura. A gente vai ajudar sim, é uma determinação nossa. A forte chuva que caiu em Senador Canedo na tarde desta segunda-feira causou vários transtornos em vários pontos da cidade. Dentre eles, o lago municipal Lajinha transbordou. E quem precisou passar aqui pela avenida central não conseguiu. Fiquei parada ali em cima, voltei para trás, que é bastante perigoso, arriscar aí, cair dentro do riozinho. E voltei para trás, estava totalmente alagada a área aqui. Atravessando a avenida que fica em frente ao lago, a gente chega aqui na rua 36. Pouco mais ali à frente tem um empoçado, uma água parada. Aquela água é uma mina. Segundo a prefeitura aqui da cidade, essa área toda é minada. E por isso, aqui a situação é bem complicada quando cai qualquer chuva. Essa brita no chão é uma drenagem feita justamente para ajudar essa água a sair quando caem as chuvas. E aqui, não diferente de outros lugares, ficou completamente alagado. A lanchonete aqui teve que ser fechada na hora porque ninguém passava na rua. E aqui não passava carro e nem entrava. Fechou a parte dali de cima, daqui ninguém saía, ninguém entrava mais. E o que passasse aqui corria risco de buraco na terra, né? E cair e ficar atolado aí. Segundo os moradores, essa situação é recorrente. Sempre acontece isso. Secretário de Infraestrutura do município, Toninho, essa situação tem uma previsão se um dia vai ser consertada, se vai resolver esse problema aqui dos moradores. Temos apenas aí mais alguns dois meses. Provavelmente não nesse governo. É uma situação... Aqui a necessidade de trabalho é um pouco maior. Nós fizemos algum serviço aqui para permitir que as pessoas possam trafegar, porque a situação era um pouco pior do que está hoje. Precisa ser feito um serviço para uma solução de engenharia um pouco mais trabalhada, melhor elaborada. Fazer um rebaixamento de lençol, fazer drenos e também preparar a calha do curso d'água que passa aqui no fundo para que receba essa contribuição dessa bacia que é muito grande.